Olá, bom dia! Bom dia, eu sou Oliveira do canal Oliveira nas Cidades IBRs. Dia 1º do 3 de 2023, 6h54, estou passando em Cajazeiras, Paraíba, BR-230, 23 graus. Gasolina continua a 5h18, estamos em direção a Brasília, Distrito Federal. Agora vamos pegar a 420, Cachoeira dos Índios, Gasolina Petrobras, 5h05, mais barato do que lá no centro, de Souza, já fiz noventa e três quilômetros. Mais um pequeno vídeo da região de Cajazeiras, BR-230. Desligando e vou ficando por aqui, mas antes aviso, faça comentário sobre as imagens, as BRs, eu vou dando as dicas, inscreva-se. O importante é deixar aquele positivo, beleza? Um abraço a todos. Estou saindo da cidade do Almeida, o grande empresário da região, porque eu vi de tudo, mercado, era padaria, salão de beleza, tudo com sobrenome Almeida. Valeu, um abraço, fui! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!